Salve, salve, rapaziada! De rocha na área! Sabe onde é que eu tô? Meu irmão, olha aqui atrás! Tô na Times Square! Talvez você se pergunte, o que eu tô aprontando no coração do mundo, Nova York? Quer saber mais? Vem comigo! Sim, a gente tá aqui na Times Square, galera! E olha, somos o primeiro podcast brasileiro com autorização pra gravarmos aqui! E você sabe o que eu quero com isso? Você contando a sua história conosco, fazendo deste momento incrível no melhor lugar do mundo, que é tão desejado por todos! Então vem pra cá, que o de rocha tá com você! Salve, salve, rapaziada! De rocha aqui, ó, na Times Square! E é o seguinte, a Times tá sendo invadida por brasileiros! Brasil! Acabei de parar essas duas e eu quero saber de onde elas vieram e o que elas vieram arrumar aqui e aprontar aqui! Primeiro, qual que é o seu nome? Sida! E você? Luana! Luana, vocês são de onde? Sida! Eu, Rio de Janeiro! E você? Piracicaba, interior de São Paulo! Aí, ó, São Paulo e Rio invadindo aqui a Times Square! Só aí! Seguinte, como foi a organização de vocês pra vir? Foi rápido, tranquilo? Três meses a gente se conheceu hoje aqui na Times Square! Olha aí, a Big Apple unindo corações aqui, ó! Sim, sim! De hoje! E foi incrível que nos conhecemos no grupo na internet! Verdade! Por três meses a gente combinando, fazendo roteiro! E estamos aqui hoje! Pirada! E é o seguinte, qual é a primeira impressão que vocês estão tendo de Nova York? O que vocês estão achando daqui? Cara, sonho realizado, maravilhoso! É muito maior do que eu imaginava! É incrível! Impressionante! Assim, e vocês vão ficar quanto tempo? Uma semana! Uma semaninha! Uma semaninha? Sim! Ó, tá vendo? A galera vem, curte e aprova a Big Apple! Se você tá aí nos assistindo, vem pra cá também! Vem! 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 Ah sim, não é loucura! Gente! Que bom! Eu adoro brasileiros, velho! Que bom!